Lufzão, se vier pra nós, eu fico louco, velho. Nossa, meu Deus do céu. É? A few moments later... Hellmap é top, hein? Hellmap eu sou fã dele. Ah! Ah! Uh! Moleque! Uau! Chegou a grande hora depois de... Quantos meses que eu tô juntando? Eu nem sei, cara. Só sei que, nossa, me custou... Olha! Me custou várias e várias horas de jogo para disparar o Lufie X com 0.2 chance. Você tá falando sério? É, é só ele anã mesmo, galera. Na moralzinha, é só ele anã. Agora vai aí. Nossa, tomara, velho. Como é que é o drop hit dos 3 estrelas? Só pra me ver o negócio. Ó, vamos passar pro lado bom. O 3 estrelas tem 2.5%. Nossa, nada a ver, velho. Eu ia falar que era a mesma chance, mas não tem nada agora que ele falou. Vamos lá! Primeiro cinquentinha em quem? Podia vir o Lufie pra nós agora, hein? Vitória, vamos lá, BR, Lucas. Vamos lá, mano. Partiu. Primeiro cinquentinha, cara. Nossa, vou torrar tudo, cara. Quero nem saber. Guardei pro Lufie, mano. Vamos lá. Pandeminha vermelha. Vem um GR27. Pelo menos. 32. Opa, melhor ainda, né, cara? Ô, louco. Será já? Vitória? Será? Tzumyuji? Olha lá. Será? Vai, vem nos últimos cinquenta. Brinca não, velho. Vamos lá. Lufzão, se vier pra nós eu fico louco, velho. Nossa, meu Deus do céu. Ô, qualquer bandeirinha de ataque eu fico louco agora, velho. Será não mesmo? Nami. Será que é a Nami? Runner? Nami. 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 Chegou no 100. Snake Man. Chegou no 100. É, deu um suporte, né, velho. Deu um suporte pro time. Nossa, Snake Man. Ó, tinha que ser o Snake Man entregando a bandeira e não ele vindo aqui. É verdade. Kakedama. Kakedama? É, não. Será que é só ele? Por favor, começa com dois, mano. Opa! Nossa. Já veio a Nami, cara. Já veio a Nami. Meu Deus do céu. Olha, um do banner já, rapaziada. Imagina ver o Lufo aqui pra finalizar? Não tem mais nada, né? Não. Não, deu bom, deu bom. Já veio. Oh, louco, mano. Que parada. Interessante que já, hein? Nossa, legal e bonito. Aí, ó. Level 100, mano. Começamos bem que já, hein? Primeiro cinquentinha foi legal e bonito. Tomara que agora venha o Luffy. Vamos lá, Pouque. Tomara, hein? E quando vem Sandy e Nami? Bandeirinha... Quer dizer, montanhinha tá gorda na superstição, mas é. Ah, entendi. Já é 27? Bandeirinha... Quer dizer, pool dourada? Pool branca? Acho que não foi meme aqui, hein? É, se bem que a montanha é bem bonita, né? Nossa, Alvda, nice. Zep. Pô, tem vezes que mesmo vem uma montanha magra. As vezes vem esse, filho. Vai brincando. Defender. Sabe que é o Danami? Que que é isso aqui? Nossa, que que é isso, mano? Cara, apareceu um negócio desse tamanho na tela. Falei, mas que Frank que é isso aqui? Aí, chegou lá e ó... Oh, Mugara, tamo junto, cara. Boa sorte, amor da minha vida. Salve vídeo. Vai ter vídeo não. Oh. Nossa. Oh, vou tentar fazer boost. É, Hyper Boost agora, hein? Esses fragmentos que tá dropando aqui. Oh, quantos fragmentos tiver? Vem 20? Bixi, meu Deus. Da hora. É, já tá... É Baby Fight achando, né? Não me engano. Como é que achando? Nossa, que que é isso aqui? Meu, não, 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 não. É, veio uma bazuca, ó. Ah, tá, é a bazuca dela. E a por quê? Oh, por dourada? Já é 27? Será a mesma coisa? Porque não, né? Carvalho aí esquipa o Luffy, imagina? Vem o Luffy ali? É, Baby. É Baby? Baby! Vamos lá, RMzinho. Deve ter algum norte safado. Opa! Bandeira dourada. Oh, desse jeito tem que... Oh, se vir já é 27. Deve ter dois. Hum, tem chance aqui, hein? Harry Potter, que meme. Tem chance aqui, hein? Quer ver? Vai ver, ó. Atacante, por favor. Atacante, vai. Snake Man entregando a bandeirinha. Por favor, cara. Não, velho. Snake Man. Snake Man, mod... Defender. Será que é a Nami? O que é isso aqui? Ai, ai, ai. O pai do Sandy. Jude. Ele é bom, né? Defender bom. Tem chance de flopar. Boa, Nil. É, Nil, mano. É, Nil. Meu Deus. Pior que é gostoso juntar bastante, que aí vem essa chuva de personagem. Hum... Ó, veio o Zoro e a Robe ali, cara. Bandeira preta. Ah, Montanha Maravilhosa é... Ou, já é 32. Ah, tá escrito, só percebi agora. O que você fala, né? Ó, aqui eu acho que vai vir um 4-estrela, hein? Você é do bigode? Você é do bigode, né? Vamos lá, joguinho. Passa a boa pra nós. Eu confio em você, hein? É, mais ou menos. Não confio muito, não. Bandeira preta não vem X. É mesmo? Sacanagem, velho. O que será que vem, então? O Hellmap é top, hein? O Hellmap eu sou fã dele. Moleque! Uau, moleque! O Homem falou que eu não via, cara. Cara, eu desacreditei. Eu desacreditei, cara. Nossa! Que lá... Daniel! Boa, mestre. Agora fica na torcida pra mim conseguir o Roger. Vai dar bom, cara. Daniel, boa sorte pro seu de que vier. Você vai conseguir também, cara. Parabéns, Dango. Nunca duvidei você, viu? Nossa, que maravilha, mano. Ah, não. Boa, P. Parabéns. Ô, Matadão. Obrigado, cara. Não vem X. Ó, bandeira preta. Vem ele, ô, cara. Boa, cara. Pablão, Vinícius, Brounin. Pedrinho, também Slat. Pim, só da hora. Ó, Wolf King of the... Rupi. Vou mandar só pra galera. Pera aí. Eu tenho que descansar um pouquinho porque eu pirei demais. Nossa, minha mãe tá dormindo, cara. Minha mãe tá dormindo, mano. Renan. Renan. Ó, Mentes, Renan, Zoufan, Saitama, Brunin, Frank, Harry Potter, N. Tamo junto. Você vai fazer parte do vídeo, rapaziada. Vocês vão ficar marcados aqui, ó. Sede, Bandrake, Miguelão. Piro do game do do também, hein, cara. Oi, Lê. O quê? Como é que é? As teorias da bandeira preta pra mim é novidade. Boa. Cara, esse daqui me arrebentou, velho. É, Karol também, James Santos, Saitama, o Diego Silva, Arthur, Yuri Melo. Como que tanca? O Yuri Melo? Não tem como, velho. É, pegou com quantos? Se for com 400, acertei. 3x já, quem diria. É, 3x na conta, cara. Ô, Vitória. Adem Smith, LigSS, Mugiwaran. Título Homem Quem Sonha em Se Tornar o Rei dos Piratas. Da hora, cara. Yuri Felipe, Taldo Paltin. Fábio Itas, não vai ficar marcado no vídeo, rapaziada. Ó, tamo junto. Ganhou com o canal roxo, mano. Aqui, ó. É, Renan Leste, Lucão Barbosa. Tá pronto, cara. Lucão Barbosa. João Gomes também, cara. Obrigado, mano. Sede de Ashura. E aí? Vai aparecer, rapaziada. O Thiagão também. O Thiagão falou assim que se eu viesse o esquema do Discord dele, eu ia ganhar o Luffy. Vai pra você ver. Adivinhou, cara. O Poc, GTzinho. Tamo junto, rapaziada. Um abraço pra geral. Ó, agradeço a vocês pela confiança por tudo, rapaziada. Vocês são top demais. Mateusão. Renan Lima. Xsui NXB. Eu falei que ia dar bom, mestre. Ó, deu bom demais, cara. Nossa. Cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Ó, Xsui. É, tô aqui sempre a compor essas vitórias. Maikão também. Sempre tá com nós. Ale. Bolinho. Blackburn. Hã? Ah, é o Xsui NXB. Tamo junto, cara. Pegou a Nami ainda de brinde. Peguei a Nami, cara. Ó. Ó, e veio no último, cara. Foi no último. Nossa, rapaziada. Aí, velho. Por isso que eu falo pra vocês, cara. Ó, vocês que é um personagem, junta, cara. É, se bem que é complicado. Tem gente que joga muito no pé, entendeu? Ó, gastei. Cara, eu gastei 250 só. Gastei 250 só e veio ele, velho. Caracas. Ó, me perdoa se eu não mandei sal pra alguém. Tá, o João Vitor. Tamo junto. É porque é muita gente. Aí eu não consegui mandar sal pra muita gente, cara. Não, morreu. Você não perdoa eu. Tá brincando comigo? Obrigadinho. Levo 36. Só o pó da rabiola. Ah, top, hein. Vou fazer depois, no lugar. Não vai ajeitar esse negócio agora. Dropa a conta pra eu testar. Tem moral, ó, Vitor. Nossa, pera aí, não. Automático, não. Primeiro golpe, eu que uso. Sai fora. Dois o abandono, mano. Delay. Beleza. Ó, último golpe. Nossa, meu Deus do céu, cara. Carregou. Ah, tá. É por causa do 7, né? Ó, é por causa do KO. É por causa do KO, se não me engano. Ó, tá louco, velho. Ó, skill 2. Nossa, meu Deus do céu, velho. Pior que precisar dar mesmo. Useu a S. É mesmo? Vamos ver isso aqui agora. Cara, que loucura, velho. Ô, me garantei... Ó, a trait dele mesmo. Ah, ó aqui, velho. Ah, tá, que era a trait do Bandoman. Pode crer. Nossa, o Maia aqui é bonito demais, velho. Pô, aonde pega o ataque básico aqui? Não tá dando pra mostrar. Pega longe pra caramba, velho. Isso aqui é brada demais, velho. Nossa, meu Deus do céu. Top demais. Da hora, ó, Vitória. Tá até travando aí. Nossa, não tá nem tancando, velho. Ô, matei o Bandoman aqui mesmo, cara. Dá pra matar 100 inimigos. Que boa aqui, velho. Cara, ele é muito quebrado, velho. Ele é mais quebrado do que eu imaginava. Falar pra vocês. É, não tem como testar muito bem ele aqui, que é... Que aqui você não pega bandeira, né, velho. Olha aqui, ó o último golpe, velho. Meu Deus do céu. Tem que passar por aqui agora, hein. Cara, tá louco. É foda que sem skill ele é muito defeso. É verdade. Aí o Bicho passa... Mas ele tem muito skill, né? Deixa eu ver. Acho que vou perder preso aqui, hein. Ó, também é da hora, hein. Ó, o Dure. Crise Magna, mano. Parece que ele fala Crise de Magna, mano. Ó, aí. Pô, levou de boa, cara. Levou de boa. Leve 36. Esse daqui tem... Apesar de que eu passo um apuro aqui. Com certeza. Eu achei que eu ia conseguir deixar no 80. Vai nessa, né? Ó, Lucão. Faz a boa. Leve 67. É, tá bom. Vou ler meu perfil pra você ver. Vou ver lá depois qual que é a bomba. Olha lá. Até que enfim, hein, rapaziada. Nossa, que da hora. Primeiro jogadinho aqui, rapaziada. Vamos ver o quão P eu vou conseguir sair aqui agora. Amanhã pode estar no XB? Ah, pode ser que lança alguma coisa no... Nossa, meu Deus do céu. Você me respeita, rapaz. Eu tô magro. Tô magro demais, velho. Deixa eu vazar fome que eu vou tomar Nure. Oi, já percebeu que eu tô magro. Tá nem ligando pra mim, velho. Pô, sacanagem isso aí, hein, velho. Sacanagem, mano. Brincadeira, cara. Eu vou tomar uma surra desse Roger. Por que eu vou enfrentar aí primeiro? Meu Deus, um palito. Meu Deus, tá um palito. Tá muito magro, velho. Ó, não vai ficar assim, não, hein. Esse Roger, eu vou... Nossa, eu vou dar uma na orelha dele. Vai ver só, cara. Não, fica bem pra vocês verem. Eu posso ter perdido agora, mas vou... Vou arrebentar a orelha dele. Vagabundo. Pris, você não ganha tanto pra tá magro. Com vontade de levar essa barba branca ali, hein. Tá com pouca vida mesmo. Quer ver? Receba. Aí, boa. Mandou pro pai. Aí, ó. Boa. Pelo menos um aí leva, né. Desveio de sorte ali, hein. Eu ia pombar com ele, mas larguei mão. Tá bom. Opa. Cara, minha vida. Tomei. Boa. Ficou de vida também. Vai, vai. Bandeirinha, mestre. Uh. Vai, pega, bandeira. Ah, vacilei, velho. Nossa, o que eu tô fazendo? Ó. Tem skill o tempo todo. Tem skill toda hora. Ó, deu pra levar dois, hein. Foi só o pó, velho. Mas foi da hora. Foi da hora. Ó, depois... Nossa, levei três ainda. Deu pro gasto. Ó, deu pro gasto, velho. Woo-hoo! 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 Woo-hoo!